Bem de pertinho, para quem me pediu a machixada, bem nordestinha, assiste o vídeo todo e como sempre eu peço, preste atenção em todas as dicas e nos ingredientes que não tem como errar não. Maravilhoso está esse prato. Vamos lá, começar a receita. Para fazer a machixada a gente vai precisar do machixe, né? Óbvio. Aí se você se incomodar com esses pelinhos aqui, você pode raspar, que sai fácil. Eu só fiz lavar e gênesei bem, tira essa pontinha aqui e cortei em rodelas grossas. Só isso que eu fiz com o machixe. Certo? Tem uns que vão estar mais lisinhos naturalmente, que não vai precisar de tirar. Tem duas tomatas aqui, bem vermelhinhas, uma cebola, três dentes de alho, meio pimentão. E eu vou usar manteiga da terra, como a gente chama aqui do Nordeste, manteiga de garrafa. Mas você pode usar até mesmo óleo. Outra coisa que eu deixei aqui, para vocês olharem, são dois modelos de colher de chá. Isso aqui é uma colher de café, está vendo que ela é menor? Se você tiver como eu aqui, duas colheres de chá, que são essas duas aqui, e tiver uma diferença assim, você lembre de bater, diminuir, se você só tiver onda maior. Boa a quantidade. Duas colheres de sopa, de manteiga de garrafa, a cebola. Essa receita de machixada, quem me pediu foi um inscrito, do Rio Grande do Norte, que é um vegetal que a gente gosta muito, aqui no Nordeste. A gente faz com feijão, bota no cozido, como eu já fiz aqui o cozido no Nordeste para vocês. Vamos dar uma refogada aqui nessa cebola. E para ajudar a cebola, eu vou colocar, ó, está vendo que ela é de charrasinha? Aqui o sal ajuda a desidratar aqui a cebola, e já dá uma temperadinha. Eu vou colocar aqui o alho. A ordem também aqui é com vocês, vocês podem colocar o alho primeiro, se vocês gostam dele bem douradinha. Uma folha de louro. Uma folha de charrasinha, de pominho, duas colheres de charras de colorau, rasinha também. Pimentão. Aqui fica muito bem, inclusive se come muito aqui na época da Semana Santa também, junto com o bredo. Só é importante que você lave bem e lembrar que ele diminui. Bredo, hora pronobis, tudo isso fica bem. Aí você só coloca no final, porque ele reduz muito. Fica bem legal. Aqui, duas tomates. Mais uma colher rasinha de sal. E agora o machixe. Misturar isso aqui. Coloquem aí nos comentários se vocês já conhecem a machixe, se vocês têm um abrigo em comer. Como é que vocês comem machixe? Uma xícara de alho. Vou colocar mais uma colher rasinha de sal. Três colheres de chá bem rasinha de sal. Vou tampar, baixar o fogo. Ó, até abrir. Começou a ver ver agora. A partir de agora, eu vou contar 15 minutos, aí venho olhar. De vez em quando eu posso vir e mexer, para pegar os de baixo, botar para cima, para que todo mundo cozinhe aqui dentro. Certo? Então eu deixo aqui, tampadinho. E conto aí 15 minutos. Já deu aqui 15 minutos. Agora eu vou colocar 200 ml de leite de coco. Uma garrafinha da pequena. Meia caixinha de creme de leite. Mais 10 minutos. E para quem gosta desse tipo de comida, caseira, nordestina. Tem três playlists aqui, só de culinária nordestina. A última, sabores de nordeste, de 2024. Se interessar, vão lá e dêem uma olhada. Aí vocês vão achar muita coisa boa. Que não é as comidas nordestinas, típicas, né? Mas muita coisa que eu coloco aqui no canal. O arroz com brox, maravilhoso que eu coloquei. Tem muita coisa boa aqui no canal para vocês olharem. Aqui eu vou experimentar. O sal. Para mim está ótimo o sal. Eu vou deixar aqui porque eu quero que reduza um pouco. Então eu vou deixar aberto. Pode colocar aqui quiabo. Quem gosta. Você pode agregar mais coisa aqui, né? Junto com essa machixada. Que fica bem legal. Façam esse prato e deixem aí nos comentários. É uma delícia. Quem nunca fez quiabá, quem nunca fez machixada. Faça. Que vocês não vão se arrepender, não. É uma forma bem interessante de comer. Para quem já está acostumado a comer ele grelhado, a comer ele como vinagrete. Façam dessa forma, que é maravilhoso. Passaram aqui mais 15 minutos. Eu não mexi. Vou mexendo agora. E aqui eu já vou desligar. E lembrando que quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouco por causa do creme de leite. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de coentro. Vou desligar aqui o fogo. Vou retirar a folha de louro. Ela não precisa de entrar. Beleza. Aqui está uma base bem nordestina. Inclusive o creme de leite, quem tiver nata, pode substituir. Se for nata salgada, só controla a mão no sal. Vai colocando. Experimenta primeiro. Leite de coca é muito bem com coentra. E cebolinha, né? Aí você dá uma característica bem presente do nordeste. Olha os que me pediram. Vou mostrar pra vocês aqui pertinho, tá bom? Gostaram da receita? Espero que sim. Meu nome é Janaína Barreto. Sou professora de arte culinária. Há 30 anos, mais ou menos. Esse aqui é um canal de culinária regional. Certo? Então, é muito legal que vocês colocam nos comentários sugestões, dúvidas, que eu vou ter o maior prazer em responder. Tá certo? Lembrando que aqui no final do vídeo tem aqui os cards, que devem estar desse lado aqui. E vocês podem clicar lá, que são normalmente vídeos relacionados. E a maioria deles são vídeos das receitas que vocês me pedem. Lá nos comentários. Com o maior prazer, eu respondo, tiro as dúvidas de vocês. Muito legal ter esse contato com vocês, essa troca. Ativem as notificações, se inscrevam no canal, ativem todas as notificações, que isso é muito importante. Isso ajuda muito o canal, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.